Vamos lá, mais um vídeo. Dessa vez eu vou mostrar aqui o Streets of Ruge, ele que saiu em acesso antecipado hoje no Steam. Infelizmente ele já tá com um final de semana grátis, né? Pra você poder conferir aí, quem tiver curiosidade e quiser testar, põe em prova o jogo. Esse final de semana é uma chance de fazer isso sem gastar nada. O jogo tá em uma versão alpha ainda, apesar de que ele já tá aí há um bom tempo com uma versão aí de demo que eles disponibilizaram, né? O que na verdade é um criador só, ele disponibilizou. E agora tá em acesso antecipado no Steam. Ainda é chamado de alpha, mas o jogo já tá bem legal, já tem bastante coisa, bastante conteúdo. Então vamos lá, você vê que tem bastante diálogo, né? Sempre com umas piadinhas. Aqui é um tutorial, WSD anda. Ah, ele tá ensinando. Ah, eu posso interagir com os objetos. Ah, eu posso pegar o item, ou pegar todos, ou clicar um por um. Ah, aí dá pra socar. Aqui é o ataque meu. Botão esquerdo do mouse. Ah, eu tenho que usar o lockpick aqui. Vamos lá. Nossa! Ah, ele tinha problemas emocionais. Tá, ele me teleportou dinheiro, 50 grana aí, pra eu comprar uma ferramenta de hackear. Então a proposta do jogo é essa, né? Ele tem aí uma similaridade com alguns jogos roguelike. como o Bindings of Isaac ou Nuclear Throne, que são clássicos do gênero, né? Mas ele tem uma pegada aí com diálogos, com hackear e tudo mais, que eu acho que ele não tá gostando de eu destruir tudo da loja dele, né? Vai dar problema isso. Tá? Consegui abrir o shop. Não, não vou comprar barana não, não. Deixa quieto. Tá, comprei a ferramenta de hackear. Ah, aí eu vou abrir o inventário. Apertando o quê? Vou dar o botão direito. E vou clicar na televisão. Dá pra hackear a TV, vamos ver. O que eu faço? Explodir. Olha isso. Ah, eu consigo passar por aqui. Então aqui o que eu vou mostrar pra vocês? Que esse é um dos diferenciais do jogo, né? Eu poderia ter hackeado o computador. Pra de repente abrir, tirar isso aqui, né? Pra eu poder passar. Eu simplesmente hackeei a TV e explodir. Da mesma forma, de repente eu poderia pegar alguma coisa e quebrar a parede. Então ele te dá uma certa liberdade, né? Em como você resolve os problemas. Isso é um dos grandes diferenciais do jogo. É o que ele tenta fazer, né? A gente sabe que é meio difícil. Dar tanta liberdade assim pro jogador. Mas... É algo que o criador do jogo tenta frisar sempre. E tenta sempre permitir, né? Então passei. Ok. Vamos lá. Eu tenho que ter uma missão agora. Ele tá me mandando lá em cima. No gerador. Tá me mandando destruir o gerador na missão. Ah, aí tem alguém bloqueando. Segurando espaço. Eu vejo que ele é hostil. Então se ele me ver, ele vai me atacar. Ah, eu peguei um item que eu usei uma vez e me teleportou através da parede. Ah, é... Não entre, né? Tá. Não vai ter a porradaria aqui, né? Não tem item nenhum. Só tem o dinheiro. Abre a porta. É, eu acho que o cara não quer bater em mim. É, como eu falei, tem um humor no jogo aí constante nos diálogos, né? Eles estão discutindo com o outro porque ele deveria vir bater em mim e ele não tá querendo bater em mim. Beleza, vamos lá. Tá, agora aí. Ó, ganhei um ataco de beisebol. Ganhei uma arma de tranquilizante. O cara tá com medo de mim. Vou pegar o tranquilizante. Tranquilizei. Ela tem que atirar mais. Aí ele esmaiou, né? Então aí você vê se tem a opção de matar. Claro, eu posso explodí-lo. Ou simplesmente fazer ele dormir, né? Então aqui também você tem uma pegada aí quase dishonor, né? Que você pode optar por matar as pessoas ou não. Mesma coisa aqui. Você vê que os itens são todos meio descartáveis, né? Tem duração, durabilidade, munição, né? Então é tudo meio descartável. Aqui ele falou do XP, né? Que é essa medida aqui. Eu tô com 40 de mil pra upar. Tá, ele tá me zoando, né? Se eu passar ali... Nossa! Tá, ele me deu um negócio pra recuperar a vida. Pronto. Agora ele me deu uma pedra. Equipei. Não tô... Ah, tá. Tem que passar pelo laser. Esperto, né? Acho que era pra eu quebrar o negócio, não. Tá. Tá. Agora... Tem uma super habilidade da botão direito. Esse cara é muito sacana. Ah, minha habilidade especial. Chorar profundamente. Então quando eu dou botão direito, ele chora. Tá, ele fez de sacanagem comigo, né? Vou ver suas missões. Abre missão. Tá. Clicar no elevador. Clicar no elevador. Teletransporte. Ah, tá. Lá no começo? Tá. Eu pego a chave. E aperto o CTRL esquerdo. Eu volto onde eu tava. Usa a chave. E pra destruir... Não deu certo. Ataco de beisebol, né? Ah, é, é. Não sei o que é o tamanho da explosão, né? Missão completa. Tá. Isso aqui é o tutorial. Os diálogos são muito legais. É muita zoeira. Tá. Não vou ficar lendo tudo pra não atrasar muito. E é isso. Eu vou entrar aqui. E prontinho. Conclui o tutorial. Tá. Isso é o tutorial. Alpha 20. Então vamos ver. Eu não tenho nenhum item. Perdi tudo. Não tenho nem inventário. Isso aqui é minha primeira run, né? Como o jogo é roguelike. Deve ser tudo separado em runs. E... Vamos socar? Não dá. Vai soltar no banheiro, né? E eu tô aqui. Tá. Beleza. Ou será que é tutorial ainda? Ah, ele explica como funcionam as cidades. Missões primárias. Como é que vai ser. Beleza. Ah, eu posso repetir o tutorial ali. Então não estou no tutorial. Eu devo estar num lobbyzinho. Alguma coisa assim, né? Onde eu vou escolher personagens. Sei lá. Ah lá. É, aqui é o menu do jogo, ó. Vamos ver. Tá, aqui eu posso... Olha, eu posso escolher o número de players. Vamos fazer rapidinho aqui. Dois players. Parabéns, você tem amigos. Tá, eu tô com um player, mouse e teclado. E o outro player, automaticamente, foi pro meu joystick. Tá? Como eu tô sozinho, eu não vou jogar aqui copy. Mas vocês veem que é bem tranquilo, né? Antes de começar a run, só vim aqui e escolher o número de players. Beleza. Vamos ver aqui esses trades. Desestrancar trades. Aqui eu gasto dinheiro pra liberar trades. Elas vão aparecer quando você passar, ganhar um ponto de skill e completar a fase atual, vamos dizer assim, né? Aqui deve ser as trades que estão liberadas. E aqui são trades que eu poderia comprar. Eu devo estar com zero de grana. E eu não tenho como liberar, né? Isso aqui deve ser a progressão permanente do jogo. Mutators, só que não tinha também antes. Mutators eu posso criar, ativar algumas opções que vão mudar as partidas, né? Sem guns, sem melee, sem desastres, mais rápido, não te odeia. Criar um mutator, ainda não existe. Aqui tem modos que ainda não estão liberados. Tem que finalizar o jogo, tem que finalizar em menos de 2.5 minutos randomizar personagens, enfim, né? São formas que você tem de modificar as suas partidas futuras. Elevador misterioso. Elevador. Loadout. Aqui eu posso escolher o loadout do meu personagem. Eu acho que só tem a classe soldier, né? Não sei. Também outra progressão permanente. Aqui eu também destranco itens que aparecem como recompensa. Vamos dar uma olhadinha. Classe, eu não vi onde tem. Se tem, né? Mais de uma. É, acho que eu já tô pronto pra sair daqui. Só achar onde sai. Não dá pra dar tab aqui pra ver espaço, tá? Tá, aqui eu escolho a minha classe, olha só. Né? Mendigo. Aqui você vê o que que eles fazem, né? Os estados iniciais da classe. Os traits, que são passivas. E itens iniciais. Né? Ah, e aqui são classes que eu não destranquei, tá? Essas aqui estão destrancadas. Todas essas aqui estão trancadas ainda. E eu posso ver os requerimentos. Onde que fala? Aqui, ó. Requerimento. Subornar policial x3. Destruir gravestones. Enfim. Comediante. Matar alguém ou você mesmo com uma casca de banana. Enfim. O humor do jogo é constante. Tá? Eu provavelmente vou pegar uma... Foi sem querer. Pegar um soldado, alguma coisa assim. Fui de médico. Tá. Mais um lembrete aqui dos comandos. Né? Interage. Que é inventário. Eu começo com um negócio de cura-vida. Tá. Estádios do personagem. Habilidade especial. Vamos ver se eu consigo usar isso daqui a pouco. Aqui o tempo de jogo. O tempo de jogo. Só tenho... Não tenho armas. É isso aí. Não tenho dinheiro. Vamos ver se eu consigo... Ah lá. Apareceu o íconezinho da minha habilidade. Basicamente é aquele tal de... Cloroform. Como é que chama? Eu bati na janela. Ele vai olhar na janela. Você viu que tem cooldowns, habilidades, né? Muito legal pra pegar as chaves. Ai, ai, ai. Tem a duração aqui, ó. Do tempo que ele tá desmaiado. Não sei se ele vai se lembrar de mim. Não sei o que que é essa fumaça aqui. Se é... Laser, raio, né? O escravo. Liberte esse escravo. Missão completa. Era só pra liberar o escravo? Não matei ninguém, né? Ai, não elitei ninguém. Não matei ninguém. Ganhei umas XP extra por ter feito a missão assim. É um médico. É quase um ladino. Olha o cara com arma aqui, ó. Tá no cooldown a minha habilidade. Muito legal. Sai loothando todo mundo. Né? Vamos ver se eu consigo... Ai, lootiei os itens dele e... Vazei a tempo. Nunca imaginaria que um médico é isso aqui. Ah, não consigo ir atrás dele. Quase. Nossa, passei de nível. Ah, eu tô... Ele tá com raiva de mim, você viu? Tô looteando todo mundo. Se alguém ver o dano dessa habilidade, provavelmente não vão gostar, né? Mas é... Aí, ó. Alertei. Não consigo usar armas. Porque eu sou médico. Beleza. Agora eu vou ter que ir na porrada. Não tá dando muito certo. Se ele me ver dando porrada, provavelmente vai bater em mim também, né? Ó o cara fugindo, o cara fugindo. Ó, o escravo me ajudou. O escravo me ajuda, Alês. Banana. Inserir item. Ah, eu posso colocar um item na ventilação. Tá, eu tenho que resgatar o gorila. Aí tem vários objetivos extras que você pode fazer, né? Bacana. Tá, eu tenho que tentar fazer aquele cientista dormir. Antes de entrar aqui... Entrando aqui dentro, sem que ele me veja. Não tem janelas pra eu bater e chamar a atenção dele. Tenho várias armas, mas não posso usar armas. Posso tentar usar casca de banana, mas... Não vou matar ele assim. O cientista... Não tá ajudando, né? Ele vai me ver. Deu certo. E... Prontinho. Abriu o gorila, destranquei o gorila. Ele tá me falando pra levar ele ao início da fase. Vamos lá. Completei a missão. Agora posso ir pra próxima fase, porque eu completei as duas missões. É isso. Tá todo mundo desmaiado. Tá no cooldown ainda. O médico é meio complicado, porque... Você não pode matar ninguém, né? Tem um ladrão aqui. Droga. Pronto. Esperar o cooldown. Outro ladrão. Vamos ver se eu consigo distribuir ponto, alguma coisa assim. Acho que aqui ainda não, né? Talvez seja depois. Ó, geladeira. O refrigerador tinha vários itens. Eu vou ficar lotado de itens daqui a pouco, né? Se continuar assim. Não consigo ir atrás dele pra... Pra usar a minha habilidade. Clonar assim mesmo. Clonar item. Ah, e cada item tem um preço, ó. Pra você clonar ele. Ganhei. Então tá, né? Tá. Ai, ai. Sacanagem, né? Agora eu não consigo passar por trás dele. Vocês veem que fica meio lento o jogo, né? Quando... Ah, eu tenho... Tem coisa que eu consigo usar. Desperta, hein? Vem cá, médico. Vem cá, médico. Fiquei com medo de ficar trancado aqui dentro. Tá. Errei. Tá. Vamos ver se eu consigo... Tá. Tá, tô com a casca de banana equipada. Ai. Olha, consegui liberar o comediante. Bacana. Joguei a casca de banana e fiz ele dormir. Contou como se eu tivesse matado ele com a casca de banana. Esse médico é poderoso. Tá, tem um... Penedor de drogas aqui. Usar chave. Todo mundo vai dormir nessa parada aqui. Vamos esperar o cooldown. Eu já posso passar de fase, tá? Tá. Tá. Esses personagens aí, eu acho que são os personagens jogáveis. Inclusive. Aqui eu poderia hackear, provavelmente, né? Mas como eu não sou hacker. Vamos ver aqui. Completar seus objetivos. Lá, lá, lá. Ou fale todos. Enfim. Eu consegui completar, né? Felizmente. Aqui tem uma sala bem complexa. Não sei se tento. Vamos tentar, né? Uma vida... Metade da vida. Pegando tudo. É o médico ladrão. Tá. Aqui... É uma câmera. Ah, é uma câmera. Ah, é. Então, aquela ali é a visão da câmera. A torre me acerta, será? Acho que só se a câmera me ver, né? Olha que bacana. Tá. Aqui eu sei o esquema, né? Não tem uma pedra, mas tem uma... Casca de banana. Não tem nada pra destruir o gerador. Ai. Deixa quieto. Eu teria que jogar alguma coisa ali no laser pra poder chegar ali. Como eu não tenho... Nada pra arremessar. Mas aí é uma droga. Estou rápido. Tá. Vamos lá. Final da fase. Pronto. A run acabou. Mais XP extras que eu tô ganhando aqui. Tem um achievement. Aí eu escolho uma das traits. Como eu passei de nível. Eu escolho as traits. Dessa que eu liberei. Ó. Mais fácil. Garnock inimigos atrás das paredes. Seringas são identificadas. Mapa enchido. Com... Ah. No começo das fases. Né. Vamos lá. Que estilo nuclear throne, então? Quando você acaba a fase, você escolhe uma trait. Do seu nível. A droga ainda tá ativa. Cheio de porcariada. Não consigo derrubar o cara mesmo, ó. Metade costa pra parede. Consegui. Que que é aquilo? Bola de beisebol assinada? Tá. Então tá, né? Não sei o que que é isso. Vão meus objetivos. Neutralizar. Aí aqui eu tenho a recompensa. Ah. Fazer tal coisa. Dê fulano. Recompensa, né? Silenciador. Tá. Eu estou aqui. Tem um M aqui. O M aqui não é nada. Não sei o que que é, na verdade, né? Vamos ver. Comprar item misterioso. Eu posso pagar ele pra ele me ajudar. E... Missão. Ah, ela vai me dar uma missão. Aqui, ó. Opcional. É o M de missão. Peguei a missão dela. Já completei? É, eu já peguei a bola do ladrão. E completei. Beleza. Ah, chicken nuggets são coisas que você gasta lá na base pra comprar coisas legais. Então é... Faz parte da progressão permanente, pelo visto. Bacana. Posso bater, usar lockpick ou usar crowbar. Vamos ver se eu consigo usar um pé de cabra. Destranquei com um pé de cabra, hein? Ah, já casca de banana nisso aqui. Peguei uma ferramenta de hackear. Posso usar, ó. Beleza. Vamos ver aí se eu consigo usar uma coisa legal. Uma galera aqui. Só besteira. Tá, vamos lá. Câmera. Mindingo. Vocês viram que dá um pequeno slowdown no jogo, né? Quando você tem interação, o jogo fica um pouco mais lento, pra você ter um tempo de reação melhor. Tá, tá no cooldown ainda. De novo. Vira de costa. Tomou. Tá, tem uma galera se matando ali. O que é isso? Um gangster. Ah, eu tenho que neutralizar esse carinha. Deixa eu ver se eu consigo subir na um policial. É caro, hein? Tá, vou usar uma crowbar de novo. Sem que a polícia veja, né? Uma armadura. Legal, legal, legal. Passei de nível de novo. Tá, aqui tem uma galera, né? Eu tenho um com arma. Vamos dar uma olhadinha aqui que eu posso saquear. Posso saquear aqui. Será que vai explodir? Ah, tá. Aumenta a chance de vencer. Legal, hein? Tá, eu queria uma coisa que explodisse. Vai ser bem difícil pra mim entrar aqui. Tá. Começou a porradaria. Só tem um que ainda não ia matar. Não deu certo. Não deu. Eu vou ter que matar ele na porrada mesmo. Ixi... O cara me viu pela janela. Ferrou-se. Completei a missão. Pelo menos minha vida tá boa. Acho que eles nem precisam esqueceram de mim. Não consigo. Tem muita gente aqui que eu tenho que neutralizar, né? É dessa outra missão. Dois alvos. Tá. O meia-dor de droga foi pra lá. Não consigo neutralizar ele. Vai dar problema, né? Esse carinha aqui vai dar problema. Tá. É... Deixa eu ver se tem algum item pra usar aqui. Vamos ver se eu consigo usar isso. Vou usar cigarro. Vou poluir o ar aqui dentro. Eu forcei eles a saírem do local. Eles não vão achar que fui eu, pelo visto. Vamos lá. Quando ele tá morrendo, ele sempre corre, né? É um saco. Cuidão, cuidão, cuidão. Volta aqui, rapaz. Ele é bem mais rápido que eu. Ah, polícia aqui. É, eu lembro que tinha um que tinha que quebrar isso aqui, né? Tá lá. Pegar item do drug dealer. Tá, ele tá chegando no lugar que ele vai ficar preso. Beleza. Gangster, gangster, drug dealer, drug dealer. Pulldown. Todo mundo de costa. Mais ou menos. Tá, o cara ficou olhando ali. Vai ver que ele achou barato isso aqui, né? Dá pra usar isso aqui em fantasma, será? Não. Vamos lá. Vamos ser louco, né? Tá, o pessoal tudo ficou olhando numa boa. Não fiz nada, parece. É, eles não vão gostar que eu destrua isso aqui, não. Mas sabia. Eu acho que eu não consigo matar ele, né? Eu só vou fazer isso porque tem um achievement. Uma classe que libera, né? Quebrando isso aqui. Não sei se foi o outro fantasma que matou ele. Porque eu não consigo acertar ele. Vou ter que sair correndo. E vou ter que usar uma comida aqui urgente. Vamos ver. Cerveja. Será que fica bêbado? Acho que não, né? Não chega tanto. Tá, eu não sei realmente o que eu vou fazer com esse ser. A esperança é que quebrando tudo ele vai embora, ou então vou sair correndo. Já completei o objetivo aqui. Vem rolando muito, né? Aí, liberei vampiro. Bacana. Várias classes liberadas. Me ajuda aí, policial. Socorro. Tá, eu tenho que cuidar daqueles caras ainda. Tá, o fantasma desistiu. Eu tô colocando a seringa aqui. Invencível. Nossa, eu deixei eles invencíveis. Boa seringa que eu coloquei, hein? Tá. Vai. Corre. É, lembrando que eu não posso usar arma, né? Será que ele esqueceu de mim? Será? Não. Acabou a munição dele, pelo menos isso. Tá, tem a pedra pra jogar. Ainda tô com o meu colete. Silenciador. Bom, agora eu posso passar de fase. Quebrei a janela. Será que dá pra entrar em janela quebrada? Lembrando que ele... Ah, eu não consegui sair correndo. Não, não dá. Altas armas, né? Onde que eu saio? Tá, tem um baú aqui ainda. Aqui o baú. Como é que eu vou entrar ali? Nossa, é trabalho, hein? Tem que entrar por aqui. Abrir aqui. Aí aqui tem um... Ah, só isso. Ai. Peguei. Alguma coisa. Documentário cheio. Documentário cheio. Cheio de porcaria, né? Beleza, bebi um whisky. Não pode ler e-mail. Seria rude. Porque sair desmaiando as pessoas usando drogas não tem problema nenhum. Rude é ler o e-mail das outras pessoas. É... Problema nenhum roubar as pessoas fazendo isso. Eu posso pagar e encher a munição das armas. Olha que legal. É, eu tô indo bem. Tá? Eu acho. Tá. Pessoas geralmente não vão te atacar, a não ser que você as provoque. Fase 3. Resgatar. Pegar tal item. Bombas estão caindo. Todo mundo armado. Ah, quem vai cair bomba? É, queria só confirmar, tá? A verdade é a seguinte. Eu já... Vou gastar minha grana pagando o policial. Não, não. Ele já... Já tá subornado. Já não dá pra subornar de novo. Eu queria subornar os policiais pra... Liberar aquela outra classe, né? Mas não tá dando pra subornar de novo. Já estou subornado. Beleza. Tá. É, então. Como eu tava dizendo, eu acho que é bom eu morrer. Pra eu poder... Ver as classes liberadas, né? Testar um pouquinho mais. Ver se já tem modo online. Porque eu não vi. Vamos ver. Acho que ainda não tem o modo online no jogo. Depois eu testo. Vamos lá. Vamos ver se eu morro aqui. Vai explodir. Uma câmera lenta legal. Verrou-se. Beleza. Acabou a run. Tá. Posso escolher o personagem. Ou ir pra base. Tá. Aqui as estatísticas da minha run. Acho que já deu aí pra... Pra acompanhar... O funcionamento disso. E acabou a minha run. Perdi aquela run. Perdi aquele personagem, né? Aí eu ganhei 6 dessa moeda aqui. Então eu posso liberar... Algumas traits. Que vão aparecer quando eu passar de nível nas fases. Então você vai aumentando as possibilidades aí no jogo. Várias traits que tem requerimento. Por enquanto eu só tenho essas. Recompensas. Loadout. Mesma coisa. Recompensas. Acho que é isso. Só não sei se tem modo online, viu? Realmente... Não sei dizer. Porque aqui é o copy local, né? Se tem modo online, tá meio escondido, né? Ah, aqui eu posso ativar várias coisas. Se fica full screen, split, ó. Sempre. Ou se ele é automático, né? Usa slow motions. Se o player 1 usa keyboard ou gamepad. Muitas opções. Pra cada controle. Vídeo são poucas opções. Áudio. Integração com o Twitch. Fazer stream do jogo. Idiomas. Português. Dá pra fazer... Traduções ou manualmente. É... O online... Não tô achando. Né? Realmente, talvez não esteja feito, né? Porque... Não tem nenhum menu disso, nem nada. Não tem um local conectar, rochear. Ou algo assim. Vamos lá escolher as classes. Vamos ver o que eu liberei e vamos ver o que eles fazem. Talvez pra cá. Tomara que não perca essa moeda aqui que eu liberei. Ah, aqui eu posso escolher a fase inicial, olha só. Né? Se eu completar o slums... Eu tava vendo os slums ainda. Se eu completar o slums com 5 personagens, eu já consigo começar no próximo. Então, aqui são as fases, né? São algumas fases do slums, alguns do industrial. Aqui são os cenários possíveis, né? Da campo como se fossem capítulos, né? Bacana. Tá, então eu liberei. Gorila. Ah, dá pra mudar o... Ah, acho que não tá feito ainda, né? Ou essa classe. É, aquela classe não tem personalização. Tá. Gorila. Ele dá um charge. Devastador. Não fala inglês. Ou qualquer idioma, né? Donos de loja não gostam de... Que vão querer que você saia. Você não vai poder... Humanos não podem jornar e jornar a sua parte. Não pode usar armas de projétil. Recruta no máximo 3 seguidores. Não toma muitos knockbacks. Cientista te ataca ou ao te ver. E banana te dá o dobro de vida. Bacana. Vampiro. Tá, vamos ver os stats. Ó, muita força, muita endurance. Pouca curacy, muito speed. Vampiro. Você morde e rouba a vida deles. Legal, legal. Por trás também, né? Então, meio parecido com o médico. Só que você vai matar as pessoas fazendo isso e vai recuperar a vida. Jugularios. Sangue é a única coisa que restaura a sua vida. Então, não dá pra usar itens pra recuperar a vida. E ele é invisível em câmeras de segurança. Tá? E o comediante. Conta uma piada. Causando aleatoriamente eles a gostar mais ou menos. Você pode ganhar um seguidor. Não pode ser dado múltiplas vezes na mesma pessoa. Então, você conta uma piada pra cada um NPC. Basicamente, é essa habilidade do comediante. Knockback é aumentado. Ele é magrelo, fracote. E os itens iniciais, né? Cigarro, cocaína. Opa! Vida louca. Soldado começa com muitos itens de guerra. Modern Warfarer. Pequena referência. Vida gradualmente genera quando abaixa de 20. Isso aqui é uma apagação dos jogos de tiro, né? Como Call of Duty, que recupera a vida sozinho, ficando parado. Ok. Mendigo. Ganha XP extra. Ganha mais traits pra escolher quando passa de nível. E... Ganha status aleatório. A partir do nível 2, é isso? A cada nível par, né? Isso. Ao invés de falar par, eles se complicaram. Enfim, ele começa fraco e tem o potencial de ficar forte, né? Ele basicamente é isso, essa classe. Espaço, seleciona random. Ladrão. Fica atrás da vítima. Rouba o que ela tem. Tá. Beleza. Inimigos tem mais dificuldade de mirar em você. Donos querem que você saia também do lugar, né? Mercadores. Hacker. Remotamente hackei algum computador. Tá, o botão direito, a habilidade dele é isso. Ele faz coisas em computadores que outras pessoas não fazem. E tem uma knockback maior também. Bigfoot holograma, o item inicial dele. Então, é isso, né? As outras classes eu ainda não liberei. Você vê que algumas eu já consegui algum progresso, né? Cientista também, ó. Só poluir o ar. Nossa, tem que beber 15 bebidas alcoólicas num jogo pra jogar de bartender. Neutralizar 10 gangster crap. Gastar 1.500. Cumulativo. Completar qualquer nível com destruição nível 75. Sei lá, o que que é isso. Shapeshifter. Completar qualquer piso com 5 personagens. Fácil. Encontrar 500 de grana numa partida. Banqueiro. Matar o fantasma. Como que se mata o fantasma, né? Aqui tem a descrição da classe. Ah, elas vão... Cada classe vai ter depois uma quest grande, né? Exclusiva pra classe. Olha que legal. Ainda não tá no jogo isso. Mas então é isso, né? Essa escolheria classe começaria tudo de novo a aventura. No caso aqui eu posso tentar liberar algumas coisas aqui pra mim. Isso aqui eu não sei se é só por uma partida ou por todas as partidas, né? Não tá muito claro. Acho que eu vou comprar traits. Vamos ver. Aumenta de crítico. Laser ignora. Ah, aqui não deixa que aliados... Que eu acerte aliados e que eles me acertem. Olha que legal. Difícil é que todas elas são úteis, mas depende do personagem, né? E se ele libera tudo, ele acaba atrapalhando depois, talvez. Aqui eu libero as recompensas das missões. Olha isso. Então eu ganho item e na verdade quando eu completar a missão tem chance de aparecer esse item como recompensa. Difícil a progressão permanente, viu? Não é tão... Tão simples não. Vamos dar uma olhadinha nos mutators aqui. Ver se eu abriço alguma coisa. Todo mundo me odeia. Mas tem vida muito mais baixa. Jogo mais rápido. Vida mais baixa pra todo mundo, inclusive pra você. Sem desastre, sem armas, sem melee, sem de box. Começa o jogo com item que dá acesso a qualquer recompensa que você destrancou. Sem missões. Ah, então é pra quem quer zoar, né? Basicamente isso. Complete fase em quatro níveis e você está morto. Legal, legal, legal. Acho aí que deu pra mostrar tudo. Vamos ver se tem online aqui. Vai que tem. Dá. As coisas que vão vir nos próximos levels. Nos próximos updates. Leia isso. Não, não vai ter. Tem uma ferramenta de feedback aqui. Aqui. Achei. Tá aqui o modo online. Olha só. Vamos ver se aparece. Olha lá. As fases. Né? Eu acho que não dá pra entrar em partida em andamento. Jogo assim geralmente não dá. Mas eu vou arriscar. Tem password. Tá. Aqui a versão dele tem que ser igual a minha. Vamos ver. Só pra testar. Vamos ver se eu não vou cair, né? Tá. Gorila. Ou vampiro. Ou vampiro. Tá. Eu acho que a partida do cara está em andamento. Ele foi morto? Vamos ver. Ah, eu tô com vida cheia. Eu não consigo sugar a sangue das pessoas. É, com essa eu não contava. Aí você vê que os jogadores estão aqui. Mas eles estão mortos, né? Vamos ver o objetivo. Basicamente eu acho que eu tranquei o... O jogador tem que fazer esse objetivo. Neutralizar algumas pessoas. Vamos lá. Peguei. Não sei o que que foi isso. Eu explodi. É, no modo online. Meio, meio confuso. Tá. Ah, talvez por isso que eu morri. Eu acho que o cara quitou. E aí? Deu no que deu. Tá. O pessoal tá colocando senha. Aí eu não vou conseguir entrar no jogo de ninguém. Mas enfim. Bem fácil, né? Você viu que... Não deu problema de conexão nem nada. Mas realmente talvez fique chato se não... Aqui, ó. Escolho o número de jogadores. Escolho as fases iniciais. Eu não liberei as 2-1 ainda pra começar, né? Mas dá pra entrar na partida em andamento. Isso realmente é uma surpresa pra mim. Não esperava por isso. Dá pra jogar em LAN também. Olha isso. Bem completinho. Então o modo online tá aqui. Bem legal. Aqui eu já posso começar o número de jogadores locais maior. Gorila. Vamos ver o charge dele. Só pra testar. Ah, ele carrega o charge e vai. Não tem nem cooldown. Violenta, hein? Libertars. Caravo. Nossa. Quebra a parede. Olha isso. Violenta, hein? Olha isso. Quebrou a espada. Ele, na verdade, era um aliado meu, tá? Nunca façam isso. Vamos ver objetivos. Dá pra ruxar? Tem um doutor ali. Eu tenho que resgatá-lo. Se eu desse pra eu quebrar essa parede. Vamos ver. Eu não consigo quebrar, ó. Não, não quebrou. Sempre nessa câmera lenta, né? Quando você explode as pessoas assim. Vamos lá, vamos correr. Por ali não dá. Tem um computador que eu não posso usar. Eu sou um gorila. Eu acho que por aqui eu não faço nada, né? Aqui é só pra quem fosse usar o computador. Tá? Vamos tentar. Vamos tentar rapidinho esse objetivo, essa missão. Pra ver se dá pra ruxar o jogo. Aqui eu tenho outra porta. Não sei se é certo fazer isso. A câmera. Não consigo abrir. E... Leve a minha entrada do dia da fase. Tá. Eu tenho alguma coisa pra arremessar? Tenho. Agora tenho. Tá. Eu vou tentar. Vamos lá. Nossa. Sacaneou, né? Vamos ver se vai o que acontece? Ah, a arma fica louca. Beleza. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Ó, ele é esperto. Ele espera, né? Que bom. Então vamos lá. Prontinho. Passei de nível. E completei a fase. Só sair agora. E explodir quem ficar no caminho. A gorila não mede palavras, né? Olha isso. Dá pra quebrar o cenário de vez em quando. Corram. Olha isso. Tá? Você vê que dá pra rushar a fase, né? Nossa. Bacana, hein? Dez vezes de dano. Se eu pudesse... Se eu tivesse como ficar invisível. Dá um charge de dez vezes o dano na pessoa. Seria muito bacana. Que que é isso? Olha isso, gente. Zoando Metal Gear. Explodir. Então vamos lá. Eu acho que eu tô conseguindo explodir a galera. Vamos subornar? Não mundo fala inglês. Olha. Dá pra explodir as pessoas mesmo. É isso aí. Agora sim. Achei meu personagem. Ai. Nossa senhora. Ai. É policial manja, hein? Ou eu que sou ruim. Ai, fui. Acabou meu run. Aqui eu já posso continuar direto, ó. Se eu quiser fazer outro run em seguida, assim, pra base. Né? Já poderia. Já poderia ir direto. Vamos testar essa história das piadas aí. Preciso ver isso. Né? Então vocês viram aí. Copy local. Copy online, né? Uma boa chance pra testar isso. Final de semana no jogo. Ver o que que vocês acham. Só isso? Eu jurava que isso é uma piada mesmo. Ah, eu ganhei um seguidor, ó. Causaram... Rucos? O que que é isso? Ah, deve ser pra ele ir lá. Bater? Ah, é pra distrair. Tá, ele não gostou. Ele já tá com raiva de mim. Tem gente que tá leal, ó. Três leais. Só que parece que eu tenho um seguidor, né? Então só um seguidor me acompanha. Tá. Deu certo. Ah lá, ele ficou leal. Ele era inimigo. Esse aqui ficou inimigo, ó. Ficaram a X. O que é isso? Cocaína. Whisky. Cigarro. É, o jogo tem muitas drogas, né? Não é muito indicado pra criança, não. The derp, 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 derp. É, em combate não tem jeito, ó. Se ele tá hostil, atacando, já era. Mas se você for mais rápido que isso... Você até consegue, né? Entrar com tapeada e talvez ainda ficar amiguinhos, cara. Bacana. Lento que dói esse cara. Não gostaram. Tá? Então é isso, gente. Streets of Rogue pra vocês. Versão Alpha ainda. O jogo tem acesso antecipado aí no Steam. Final de semana grátis pra quem quiser experimentar. Acho que deu pra mostrar a lógica do jogo aí. Com certeza ele tem bem mais conteúdo que isso. Mas é bem divertido. Pra todos os gostos. Pra quem quiser uma liberdade de completar as fases do jeito que quiser. Beleza? Aproveitem o final de semana grátis. É muito raro um jogo que já lançar grátis no final de semana. Então com certeza é uma boa. Pra quem não tem nada melhor pra fazer. Beleza? Falou! Falou! Falou!